Atenção, vem aí o maior avivamento da cidade de Marília, nos dias 5, 6, 7, 8 e 9 de agosto de 2021. Marília vai tremer com um grande avivamento. Vai cair mil a tua direita, 10 mil a tua esquerda, mas e eu? Eu e você não vai ser atingido. Porque proveta que Deus levanta, Deus guarda. Deus tá guardando você hoje, tá guardando a tua casa. A pomba gira que vai sair de lá, o Zé Belinda que vai sair de lá. Vamos lá, eita, lá pra fora, sai ó. Presenças confirmadas. Pastora Simone Nascimento. Ele, lá vem ele. Aquele amaldição que estava do lado esquerdo não estará mais. Aquele demônio que estava em cima. Pastor Tiago Sanz. Pastor Marcílio Caldeira. Pastor Wagner Turval. O jeito que tu entra, você não sai lá. Eu vim aqui, eu farei o meu canal. Ah, meu Deus do céu. Missionário Lucas Rafael e cantores da região. Venha preparado para esta grande festa de avivamento. Deus vai falar com você. Ministério Profético Tenda de Abraão. Apóstolo Carlos Batista e Bispo Alaís Batista. E todo o corpo de obreiros estarão esperando por você e sua família. Para viver dias impactantes na presença de Deus. Não devolvam. Não devolvam. Não devolvam. Não devolvam. A CIDADE NO BRASIL